E aí gente do canal do YouTube Maria Carvalho MC Estamos aqui hoje com a participação da Tainara e da Sofia A Sofia é minha sobrinha, a Tainara é amiga dela e minha amiga também A gente tá hoje no meio da rua porque lá dentro tá muito A Corfusão Natalina, né? E hoje elas vieram mostrar os presentes da Sofia, o que ela ganhou Como sempre a Sofia quer mostrar o que ela ganhou, né? E hoje nós temos de cameraman o Rafaine Que vem lá de Manaus, né? E vamos maquiar a Sofia A gente vai maquiar o Rafaine Poxa, vocês querem vir maquiar, cara Enfim, vamos lá, vamos começar aqui O que vocês vão fazer agora? A gente vai começar pelas bolinhas É, o que é que tu ganhou dessas bolinhas que elas fazem? Ó, quando elas botam dentro da água, elas ficam desse tamanho Mulher, fale mais alto Fale mais alto Quando elas ficam dentro da água, elas ficam desse tamanho Tá vendo aqui? Mas fica um pouquinho mais maior É, a gente pode gritar É ao vivo, é ao vivo Ah, vai tu que fala, vai Eu não Eu não Olha as costas, vai levar uma nas duas É Olha os cabelos voando, olha os cabelos voando Mostra aqui bem pertinho da câmera, vai Pronto Como é o nome da vovó, como é? Lúcia Seja o que Deus quiser Socorro, vai ser agora Sofia, se tu tiver fia, não se preocupe, eu não vou ver Mulher, Tainara, segura os teus cabelos, Tainara Segura os teus cabelos, tá voando tudo Tá filmando, viu? Vai ser agora, é maquiagem, gente É maquiagem Ai, meu Deus Vai, Tainara, cuidado, Tainara Quer que eu vou maquiar, tia? Não Bora Bora, vamos maquiar a fatinha A primeira fatinha Não, não, a Sofia, Sofia Mulher, deixa ela ser feliz hoje é Natal, mulher Vai Vai, maquia a primeira fatinha, vai Não Vai, ela tem maquiagem Começou a Sofia, vai E só pra lembrar, meu nome é Maria Carvalho Eita, a mesa tá caindo ali, macho, do outro lado E a Sofia, o que é isso? Eita, tá forte, não Tá bem, carinho, né? Cadê? Vai, desce, certo essa maquiagem, gente Vai, daqui das 5 horas da tarde elas terminam Hoje é chão, dá é sono Dá sono, dá, é, Sofia E aí, rapaz, por enquanto a mostra é o campo Ah, é pra mostrar o campo? É, era pra mostrar a maquiagem, né? Não, era pra mostrar a maquiagem mesmo Mas ela quer que mostre o campo, é Pra que tu vai mostrar o campo? Não tem ninguém lá, né? Olha pra eles conhecerem Olha ali o monte de gente, rapaz Aê, 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 o pessoal tá Não tem direito autoral da imagem deles, não É verdade, então bora pra cá Falei um pouquinho de você O que que você aprontou no seu Natal, Maria Carvalho? Eu que eu que aprontei, comi muito É legal comer É legal comer? É por isso que eu estou em forma Forma de? Bola Vamos voltar aqui pras meninas, bora Já terminou a maquiagem? Não Vai Aí vem, aí vem Lá foi o cartão Ó, esse especial de Natal vai dar certo Vai E a polícia aí tava com a máscara de pardo E aí, olha as tretas Fala da polícia, não Tá bom Isso tudo vai pro YouTube, vai Não tem como cortar não Vai pro YouTube, viu gente? Não tem edição Do jeito que tá aqui? Do jeito que tá aqui Pois pronto, eu não falo mais nada, viu? Tá certo Nada Tá Nada Eu disse que eu não ia falar nada, eu não falei? Depois a gente vai mostrar a cor, a maquiagem Não, não precisa não Já tô maquiada, já vê as cores Deixa eu ver Já acabou, já Eu vou me sentar aqui porque eu não aguento mais não Ficar em pé Olha o tamanho da bolinha Vai É, o carinho medão É, fala um pouquinho Vira pra cá, pra cá Vem essa direção aqui Então, ela tá pedindo pra eu falar dela Ela tá muito chata Gente, voltando Vai me dar as contas, é? Voltando Voltando Então, elas são maravilhosas, bonitas, tal Vocês estão vendo Eu quero falar de vocês Sim Então, vamos falar agora da Fatinha Elas fazem parte do coral da Dona Vocês são cantoras Cantei uma música pra eles Vai, tá pra gente ir embora Qualquer uma, escolha Vou escolher uma, vou escolher uma Escolhe, escolhe Aquela que a gente vinha cantando no carro, a primeira Esse ano Vai Ele vai no meu coração Se quiser ter um amigo E me dê amor O tempo passar E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Pronto, beijo Tchau, gente Tchau Tchau Com essa música Ainda vai se despedir Eu tô com os olhos Já tô querendo Fazendo uma merda Deixa eu mostrar o vento Vou olhar de onde o vento veio Ah, tá Com o seu Vecinho Isso, a pena Aplaudir, aplaudir Tchau, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau pessoal Valeu Tchau, tchau.